Você vacilou E você de chuteira Fica por fora da onda, mané E você tá de bobeira Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa Você veio de garfo E o prato era sopa Todo mundo morou E é fogo na roupa Era jogo de carta E você de chuteira Fica por fora da onda, mané E você tá de bobeira Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou E é fogo na roupa Era jogo de carta E você de chuteira Fica por fora da onda, mané E você tá de bobeira Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa Você vacilou Vacilou, oh, oh Que você dá uma dessa Todo mundo morou Como é que você dá uma dessa